Galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos aqui nesse vídeo pra falar um pouquinho sobre os perfumes e de como a química age dentro de um perfume. Espero que vocês entendam bem, espero que vocês saiam aqui desse vídeo cheirosinhos, mas por favor fiquem em casa porque o coronga tá aí rodando e não dá pra gente ficar vacilando na rua, galera. Então, vamos começar, né? E vamos começar pela origem da palavra. A palavra perfume, ela deriva de perfumo, que significa através da fumaça. Mas que fumaça seria essa? Essa fumaça é a fumaça aromática que os egípcios usavam em suas orações em 3000 a.C., em que os seus deuses, eles eram homenageados pelos seus adoradores por meio de folhas, madeira, materiais de origem animal, que, ao serem queimadas, eles liberavam um cheiro doce. É algo parecido com o incenso hoje, que a gente já conhece. Agora explicada a origem da palavra, nós vamos dar um pulo pra 800 a.C., onde os gregos passam a exportar o óleo de flores e de plantas maceradas. Algo que é muito mais próximo do perfume que a gente já conhece hoje. Do perfume, das fragrâncias, das essências e de qualquer coisa que tenha um odor agradável. E as fragrâncias, até há pouco tempo, elas eram provenientes principalmente de óleos essenciais, que eram extraídos de flores, plantas, tronco e até de animais silvestres. E tem uma coisa também que é muito importante falar, que, devido a essa exploração, diversas espécies quase chegaram à sua extinção. E também tem um exemplo disso, que ocorreu em 1900, quando mais de 50 mil veados almisqueiros precisaram ser mortos para que fossem extraídos 1.400 quilos do óleo de almiscar, que era utilizado na perfumaria. Mas, hoje em dia, não é assim. A química entrou na história, interviu. Muitos cientistas conseguiram identificar com precisão diversos componentes, conseguiram sintetizar. E hoje eles já conseguem fazer muitos óleos parecidos com os óleos naturais. Mas, eu não sou a melhor pessoa para explicar isso para vocês. Então, eu vou deixar para a minha amiga Mari, que ela vai explicar tudo direitinho para vocês, tá bom? Como é feito um perfume como esse hoje? Bom, os principais ingredientes são, além das essências, solventes, sendo que o mais comum é o etanol, que possui uma certa quantidade de água, e um fixador. Só que, como o ponto principal é a essência, a fabricação do perfume, ela só começa depois da elaboração dela, e a partir dos óleos essenciais que compõem, e podem ser extraídos de diversas formas, sendo elas, primeiro, a destilação. A destilação, ela é o processo mais antigo utilizado na produção de perfumes, e, tanto é que a gente pode fazer isso de maneira, assim, relativamente rudimentar, simples, como o Manual do Mundo demonstra nesse vídeo. Explicando de forma simplificada o processo, ele consiste em submeter a matéria-prima a uma elevada temperatura, que vai fazer com que os componentes que constituirão o perfume, eles evaporem. E, à medida que esses componentes evaporam, eles vão ser coletados por um tubo de vidro, até que eles se resfriem. Só que essa não é a única maneira possível de a gente extrair óleos essenciais, até porque tem substâncias que são bastante voláteis, ou seja, elas são muito sensíveis e exigem o maior cuidado ao serem extraídas. Para esse tipo de substância, o processo que a gente utiliza é chamado de enfleuragem, que consiste em a gente pegar substâncias aromáticas, que geralmente são flores, e submetê-las a uma gordura por um determinado período em temperatura ambiente. À medida que esse período vai passando, a gente vai retirando as flores e substituindo por flores novas até que a gordura sature. E, quando a gordura satura, em seguida, ela vai ser tratada com etanol. Se a gente seguir todos esses passos, a gente vai ter um óleo aromático em alta concentração, só que, porém, em pouca quantidade. E com o avanço da química, surgiu a possibilidade de a gente substituir substâncias naturais por substâncias sintéticas, que geralmente são utilizadas já quando se quer uma produção de perfumes em larga escala. Assim, a gente evita casos como que aconteceu em 1900, que a Stephanie já explicou anteriormente. Só que também, hoje em dia, a gente pode ver que casas de perfumaria, elas estão fazendo uso dessa tecnologia, inovando, criando notas para poder representar componentes que seriam de muito difícil extração ou muitos componentes. E um exemplo dessas notas é a nota de caramelo, que é aquela nota que é bem doce, ou a Headspace, que é da d'água, que é aquela nota que foi criada para poder representar, simular o cheiro de uma cachoeira e a sua vegetação. Feito pela Casa Boticário, que é bastante conhecida, ou muita gente já ouviu falar. Para esse processo, para explicar esse processo, exemplificar, a gente pode ver o vídeo que foi feito pelo Nile Head, em que ele é um químico e ele fez uma essência de raspberry artificialmente. O link está aqui na descrição, tá meninas? Brincadeiras à parte, voltando ao processo. Depois que foram extraídos os óleos essenciais, um perfumista vai pegar essas essências e vai misturar, fazer combinações para poder criar notas, para poder criar fragrâncias, na verdade, com notas de saída, de coração e de fundo harmônicas. Inclusive, falando sobre as notas, o que são elas realmente? Por que todo santo site de perfumaria mostra elas como se elas descrevessem detalhadamente a fragrância? Bom, as notas são basicamente isso mesmo. Elas são o que você de fato vai sentir, o cheiro, aquela impressão inicial. Por isso que as notas são uma característica tão ressaltada. Essas notas são divididas entre a primeira e a nota de saída, que são as primeiras a serem sentidas, aquela que vai ser sentida assim inicialmente. Elas se dispersam muito mais facilmente no ar, porque elas são bastante voláteis e como eu já disse, elas são responsáveis pela impressão inicial, assim, que você vai ter do perfume, da fragrância, né? Elas duram apenas alguns minutos na pele e elas são normalmente leves, frescas, herbais ou cítricas. E agora a Ju vai explicar sobre as outras notas. Notas de coração costumam exalar na pele quando o perfume começa a ser absorvido, dando personalidade e corpo para a fragrância, que normalmente demora mais para evaporar do que as notas de saída. Elas também têm uma projeção bem considerável. As notas de fundo, elas se fixam bem na pele, mas elas não projetam tanto e isso faz com que elas sejam menos perceptíveis. Elas podem ser tanto amadeiradas, quanto especiadas, quanto resinadas. Nessa imagem aqui a gente pode perceber como que as notas se enquadram. Em fixadores e essências sintéticas, a gente vai perceber que isso pode sim mudar, porque eles podem ter estruturas diferentes. Então, a gente tem essa imagem sim como regra, mas tem que lembrar que existem exceções. Bom, agora voltando para o processo de fabricação, depois que eles elaboram a pirâmide olfativa, eles realizam estudos para saber qual método vai ser utilizado para a fabricação daquele perfume em grande escala. Normalmente, eles trocam as essências naturais pelas sintéticas e isso acaba barateando muito o produto. Gente, se a gente utilizasse mesmo os produtos naturais daquele perfume, o preço deles seria muito elevado. Então, isso ajuda também a fazer com que o produto seja ainda mais popular. Bom, e aí depois vai ser feita a escolha da concentração do produto. Normalmente, eles lançam vários produtos com concentrações diferentes, como, por exemplo, a gente tem o Savage da Dior, que custa R$1,00, é muito caro mesmo, pesquisei. E a gente tem tanto ele na versão Eau Perfume, quanto na versão Eau Toilette. Espero ter falado certo, porque eu não sei francês, mas eu acho que é assim que se pronuncia. E aí eu vou citar alguns dados para vocês que tem no perfume, né? 20% a 40% é a essência no perfume. Já o Eau Perfume, que seria a água do perfume, é 11% a 18%, o Toilette, que seria de 6% a 8%, o Colônia, que mais a gente conhece como desodorante de Colônia, é de 3% a 5%, e o Splash, menos que 1%. A gente também entende que quanto maior a concentração do perfume, mais ele vai durar na pele. Mas isso não é via de regra, pode acontecer diferente com alguns dos perfumes que vocês encontraram. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Espero ter passado um pouco de informação para vocês. É isso.